Eu quero ver você corrida atrás de mim Eu quero ver você corrida atrás de mim Quando eu derrubo esse nele e volto a mim Agora eu quero ser corrigida atrás de mim Eu quero ver que eu estou pensando Se conectar me te perguntando Você morreu com a minha cabeça e se colocando Por eles me daram atenção no tourinho Eu não vi mais uma chance Você veio pra me desprezer Agora que eu vou morrer Agora você teve que me dividir Mas eu vou passar você Você sabe que eu te amo Eu não vivo sem você Sabe que isso tudo é só Sabe que eu vou de medo, de medo, de me perder Você sabe que eu tinha um duro Eu não vivo sem você Sabe que isso tudo é só Sabe que eu vou de medo, de medo, de me perder Eu quero ver, você morre em vontade de mim Eu quero ver, você morre em vontade de mim Quando eu tento correr, você nem me morra aqui Agora quero ver, você morrer em vontade de mim Eu quero, eu quero ver, você morre em vontade de mim Eu quero ver, você morre em vontade de mim Quando eu tento correr, você nem me morra aqui Agora quero ver, você morre em vontade de mim Eu quero ver Aplausos